A Polícia Rodoviária Federal, em abordagem a veículo de carga, na BR-230, quilômetro 1128, no município de Itaituba, solicitou a documentação pertinente à fiscalização. No documento fiscal da carga, foi constatado um indício de fraude que posteriormente veio a ser confirmado. O veículo foi encaminhado para a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará juntamente com sua carga, e o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal.